Olá a todos, meu nome é Michele e eu sou do canal Tecendo Sonhos com Arte. E hoje eu vou mostrar um vídeo para vocês sobre o meu cenário aqui atrás, vocês estão vendo? Faz alguns vídeos já que eu estou usando esse cenário aqui, só que eu não mostrei detalhadamente para vocês, porque eu estava esperando a gente para o da motosserra, se vocês estiveram ouvindo aí, desculpa, estão cortando uma árvore aí na frente. Bom, vocês estão vendo aqui? Eu ia gravar ele todo recheadinho de linha, barbante, um monte de coisa, mas vocês viram que não está chegando os meus barbantes. Eu pedi eles dia 18 de junho e ainda não chegaram, estou esperando, vamos ver. Mas eu quero mostrar para vocês, estou doida para mostrar. Então vamos lá. Eu gravei o Leandro fazendo. Vocês lembram lá da minha lojinha? Tem tábua de forro e sobrou, né? Então, ó, ele fez de tábua de forro, mas eu vou colocar agora o vidinho dele fazendo, aí depois eu volto aqui mostrando para vocês como está agora e também vou mostrar como que está a minha lojinha, porque está em falta o barbante, então vou mostrar como que está lá e depois aqui, tá bom? Então, deixa eu mostrar o Leandro fazendo. Olá pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Gente, se a imagem estiver meio estourada que eu estou no sol aqui, tá? Bom, a gente está no fundo aqui de casa, estão vendo tudo isso daqui? Bom, eu estou sem ateliê para filmar para vocês, vocês viram, né? Estou só na lojinha e eu queria um fundo bem bonito com barbante para vocês. Então eu pedi para o Leandro fazer uma estante para mim e colocar lá na minha sala. Aí sobrou umas tabuinhas de forro. Quem viu ele fazer na minha estante, viu que sobrou essas tabuinhas. Então ele está reaproveitando e vai fazer uma estante para mim. Depois eu mostro ela lá colocada para vocês. Bom, deixa eu ir para o sol, vamos ver se vai dar para me filmar. Ixi, gente, vai ficar muito ruim de filmar. Mas aqui são as tábuas. Isso daqui, gente, deixa eu pegar aí para a sombra. A minha vizinha, ela jogou fora um guarda-roupa, gente. Eu fui lá e peguei os pés. Ó, peguei três pés. Olha que lindo, de madeira, todo desenhado, torneado. Vai ser o pé da estante. Tinha três lá, foi o que eu consegui pegar. Vocês acreditam? Ai, gente, não sei vocês, mas eu gosto de reaproveitar. Eu acho que fica tão bonito. Bom, então ele vai construir a estante. Quando estiver pronta, eu vou mostrar lá dentro para vocês como ficou na minha sala com os barbantes, tá bom? Espero que vocês gostem e que dê um fundo bem bonito para os nossos vlogs. Então, quando ele acabar, eu volto aqui para mostrar para vocês. Então, até outro dia. Pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês como que está ficando. Olha só que legal. Tá vendo? Tá os pezinhos ali. E essa estante, ela vai ter largura de um forro. Então, é só para caber um cone de barbante mesmo. E olha como ela tá ficando linda. Deixa eu mostrar mais de pertinho. Deixa eu passar por aqui. Olha só, na lateral do forro, ali colocou mais um pedacinho de forro, um prego aqui, para colocar as minhas prateleiras. Olha lá. O que vocês acharam da ideia? Gostaram? Eu estou encantada. E muito rápido, gente. Não é nem 11 horas ainda. E praticamente ele terminou já a estante. E eu estou aqui mega feliz. Já já a gente bota lá na sala para colocar os barbantes. Olha lá, a intrusa, gente. Então, está assim por enquanto. A gente vai colocar lá e depois eu volto aqui com vocês. Então, pessoal. Eu peguei a minha mesa lá da cozinha, olha, e coloquei aqui na sala mesmo. Aqui do lado fica o computador, né? Onde é que eu estou editando. E olha só como que está a minha estante. Tá vendo? Ali embaixo, ela está inteira vazia. Ali, gente, na parede é que teve um vazamento e o Leandro consertou. Por isso tem aquele negocinho branco ali. A gente não tem que pintar. Aí aqui, ó, estão os barbantes. Então, se vocês repararem, ó, ali tem barbante meu. Tá vendo? Que já é de encomenda. Esses aqui, ó, os barrocos e tudo mais, é do Leandro. Esses aqui não. Esses aqui são os meus coloridinhos. Aí depois a gente sobe, tem amigurumi, amigurumi. Olha, barroco. Subimos, tem a Anne. Isso aqui, gente, é tudo do Leandro. Não tem linha minha aqui. Então, eu peguei todo o armário dele e coloquei aqui pra eu poder gravar pra vocês. Aí aqui eu tenho alguns ainda, ó, tá vendo? Aqui eu tenho o 24 fios que eu peguei lá da lojinha. Aqui, gente, eu também peguei da minha lojinha pra eu poder ter barbante aqui. Eu peguei um de cada um. Olha lá. E também pra mim ter, né? Porque eu não tenho mais barbante. Isso aqui é realmente o que eu tenho. Aí aqui pra cima eu teria mais espaço pra colocar barbante. Mas tá vendo que tá vazio? Olha, tudo vazio, vazio, vazio. Ali em cima eu coloquei uma plantinha, porque, gente, eu não sei o que que deu. Mas a minha gata começou a comer a minha planta. Ela come e põe e vomita. Come e vomita. Aí eu escondi ela lá em cima. Ficou bonitinho, né? Mas ficava em cima da minha raque. Essa aqui é a minha luzinha, que vocês já viram em outros vídeos, né? Que eu uso pra gravar. Então tá assim. Olha só como que ela tá vazia, gente. Então é assim o meu cenário que eu tô usando agora. Espero que vocês estejam gostando. Ai, deixa eu ir lá pra baixo. Tá vendo? Toda vazia. Agora eu vou com vocês lá na frente, pra vocês verem como que tá a minha lojinha nessa falta de barbante. Então, pessoal, vocês lembram que aqui ficava cheio de barbante, né? Agora eu estou com tapetes. Porque as minhas clientes vêm aqui e compram ainda os tapetes. Mas as minhas clientes crocheteiras, gente, não tenho mais barbante pra elas. Olha só que judiação. Aqui tá as minhas encomendas, que o pessoal ainda vai vir buscar. Aqui as minhas prontas entregas. Tá assim, gente, porque tem mais de um tapete dentro. Porque elas vêm aqui e eu tiro tudo pra elas verem. Esses tapetes aqui, gente, eu vou mudando. A cada dois dias eu tiro eles daqui. Vocês vão reconhecer alguns de vlogs passados, né? Olha que lindos. E outros de outros tempos. Então aqui, ó. Esses daqui estão vendidos, esses daqui estão vendidos. Estou esperando a pessoa vir buscar eles, tá bom? Aí quando a cliente chega eu falo assim, ó. Esses daqui já estão vendidos. Esses daqui também, ó. Já estão vendidos. Só que a minha cliente quer mais duas peças. Ela quer o porta papel higiênico e o coisa da caixa hidra. Esses daqui, gente, são tunisianos. Olha só que lindos. Esses daqui quem faz é a minha mãe. Porque não sei se vocês sabem, mas minha mãe também faz crochê e traz aqui pra mim vender, tá bom? Então, ó. São meu. Esses daqui são da minha mãe. Ó. Esse daqui só é meu. Isso daqui tudo é da minha mãe. Minha mãe, minha mãe, minha mãe. Aí aqui vem o meu. Meu, meu. Esses daqui são meus. Agora, esse daqui é da minha mãe, da minha mãe. Esse daqui é um jogo de banheiro também da minha mãe. Depois eu mostro lá de pertinho pra vocês. Agora vamos aos barbantes, né? Olha, mescladinhos eu tenho algumas cores. Já não tenho amarelo, já não tenho os tons de verde. Tá vendo? E eu peguei um de cada pra colocar lá dentro pra mim. Pra mim ter também. Então, são só esses coloridinhos que eu tenho. Esses daqui também estão esperando as clientes já virem buscar. São do Leandro, lá. São o Flor, o Cacto, o Cacto, uma Naninha e um Príncipe. Aqui, gente, o único barbante que eu tenho pra vender é esse Rosa Bebê. Depois aqui eu tenho o Espeço. Olha, e algum só de brilho. Tá vendo? Alguns Trento que é peludinho. E esse daqui, Espeço. Então, como que tá a minha loja agora? A minha loja tá de porta fechada. Não tô ficando mais aqui na frente. Só pro crochê mesmo. Que pro barbante, quase ninguém mais tá vindo. Porque eu não tenho opção mais pras minhas clientes. Agora eu vou aproximar. Esses daqui, vocês viram. Eu tenho tudo no canal aqui. Vlog de produção. Ó. Ah, gente, uma novidade. Vocês viram que eu mostrei o Amigurumi, né? O Leandro também tá com o canal agora. Ele não postou nenhum vídeo ainda. Mas é Lê Gurumi. O Lê é L-E-H. Depois é Gurumi. Tudo junto, tá bom? Vão lá. Se inscrevam no canal. Que daqui a pouco a gente solta vídeo lá também. Então, ó. Aqui são jogos de banheiro. Com várias peças que ela fez. Olha que linda isso daqui. Gente, adoro essa base aqui. Eu não vou falar o nome, gente. Que eu tô com medo de errar. Mas, se eu não me engano, é da Nanda Crochê. Não tenho certeza. Se eu tiver errado, a gente me corrija aí. Tá bom? Ela amou fazer essa base aqui. Ela fez vários tapetinhos com a mesma base. Ali em cima tá o Tunisiano. Eu não vou conseguir alcançar. Olha, gente, como é que é alto. Alcançou até aqui. Não, ela tem três metros de altura. Eu tenho uma escada ali do lado que eu uso pra subir quando a cliente quer. Tá vendo? Eu tenho esses aqui. Olha esses aqui de flor. Que lindo que ela fez. Esse daqui, gente, é um modelo que sai muito. Mas, muito mesmo. Se vocês gostarem de fazer, aproveitem. Porque esse modelo aqui sai muito. Na minha cidade sai bastante também com cor assim, ó. Elas adoram cor escura, assim. Então, eu deixo aqui exposto. Aí, lá de fora, as clientes já vê. Já bate palma e já entra e compra. Tá bom? Então, nós estamos assim. Mostrei a minha lojinha pra vocês. Praticamente sem barbante. Porque aquele 24 fios, quem mais usa sou eu mesmo. E esse de brilho e o peludinho aqui na minha cidade, quem mais usa também sou eu. Então, eu já comprei pra mim. Agora, esses mescladinhos também, gente. Pouca gente usa aqui. Não é muito usado, não. O que mais é usado é esse barbante aqui. Quem viu o meu primeiro vídeo mostrando a lojinha, viu que isso aqui tava tudo cheio, gente. Tava um em cima do outro. Agora, eu só tenho esse aqui. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da minha nova vitrine que fala, gente. O meu novo fundo de gravação. Se Deus quiser, logo, logo ele vai tá recheado de coisa. E tá assim a minha lojinha. Tá bom? Quem gostou, comenta aí embaixo. Curte. Compartilha. Se inscreva aqui no canal. Tá bom? Ai, gente. Eu leio todos os comentários. Pode comentar aí que eu leio. Então, um abração a todos. E tchau, tchau. Tchau, tchau.